Veja a preocupação dos jogadores do Vasco, dos jovens, jogadores do Vasco e da gama. Na formação da barreira, Anderson Lima para a cobrança. Olha a falta ótima para o time do Grêmio, a preocupação do Elton. Pega bem o Anderson Lima. Autorizado, vai para a bola o Anderson, pé direito! Gol do Grêmio! Anderson Lima, número 2! Ele exerce esse fundamento como poucos no futebol brasileiro. 1 minuto, 35 segundos, a cobrança no canto do Elton. Esquecou todo, mas não chegou lá. Segundo gol do Anderson Lima no campeonato. Primeiro do jogo. Começa quente o clássico aqui no Olímpico, Anderson Lima. 1 para o Grêmio, 0 para o Vasco e vai por água abaixo. Todo o sistema que o António Lopes trabalhou essa semana. O Brasil luta pela classificação amanhã no jogo contra a Rússia. Que jogaço! Aqui vem o Grêmio. Luiz Mário para o Anderson, cruzamento para o Grafite, a bola desviada e o Eftemaco. Pênalti para o Grêmio. Eber Roberto Lopes está apontando o toque do Vascaíno. Agora, Renato Marcília. Pênalti claro. Olha como o jogador abre o braço, intencionalmente, na passagem da bola, interceptando de forma premeditada. Infantilidade até do jogador do Vasco da Gama. Veja a preocupação do goleiro do Vasco. Anderson Lima vai para a cobrança. Aos 18 minutos do primeiro tempo no estádio Olímpico. O Grêmio pode chegar ao segundo. Autorizado o Anderson Lima. Vai para a bola, bateu! Gol do Grêmio! Anderson Lima, número 2 de pênalti! No cantinho, a bola ainda toca na trave esquerda. Vai para o fundo da rede. 19 minutos do primeiro tempo. Segundo do Anderson no jogo. Terceiro dele no campeonato brasileiro. Dois para o Grêmio. Zero para o Vasco da Gama. Léo Lima. Mais um passe na esquerda para o Washington. Botou na frente e o pênalti. Foi atropelado pelo Claudio Miro. Aliás, pelo quarto, Claudio Miro. E o pênalti está marcado pelo Heber Roberto Lopes. Renato Marcília. E aconteceu. Claudio Miro perdeu o tempo da jogada. Levou o drible, como se fosse atropelou o jogador do Vasco. Não teve a intenção de fazer, mas fez. Foi imprudente, escorreu o risco. Aqui é o Marcelo. Nota nesse lance que ele é um jogador canhoto. Ele foi fazer a cobertura do outro lado. Normalmente, essa é a bola para entrar com o pé direito. Senta com o pé esquerdo. A tendência a fazer pênalti é muito grande. Chega atrasado. Chega atrasado. Vai Ramon, sempre batendo muito bem. Que bonito duelo, hein? Ramon de um lado. Darley de volta ao Olímpico do outro. Vai lá Ramon para a cobrança do pênalti. Autorizado. Partiu Ramon. Pé direito. Gol do Vasco. Ramon, número 10. Cobrando de forma perfeita o pênalti. No cantinho direito da rua e salta. Quase toca nela, mas a bola vai para o fundo da rede. 23 do segundo tempo. Ramon, terceiro dele no brasileiro. O Vasco diminui dois para o Grêmio. Um para o Vasco. Vai pegar fogo ainda mais no jogo para o Roberto Falcão. É, o Vasco veio melhor, tocando mais a bola. O Grêmio ficou muito preocupado em toque atrás, sem explorar a velocidade do Esmala. Aí no comando, o Souza jogou na esquerda com o Washington. Cruzamento para a área. Chegou o Emerson tirando. Bola volta no Washington. De cabeça no comando. Virou Ramon, bateu. Gol do Vasco. E é dele. Ramon, número 10, empata no Estádio Olímpico. Souza preparou. Ramon apareceu como um pólido. De pé direito em Gilberto. Para a vibração do Antônio Lopes e da grande torcida vascaína em todo o Brasil. É jogo empatado. É quarto gol de Ramon. É o homem da experiência. É o capitão do Vasco da Gama. Dois gols no jogo e estrega do Brasileiro. Dois gols hoje. Falcão está alertando desde que começou o segundo tempo. O Vasco está melhor, está sobrando no jogo. Por 2 a 0. Rodrigo Fabre e Anderson Lima. Vem a bomba do Rodrigo. Pé esquerdo. Que pancada. Gol do Grêmio. Gol do Grêmio. Um foguete de Rodrigo Fabre, número 11. Impressionante a força deste chute do Rodrigo. 37 minutos do segundo tempo faz o terceiro para o Grêmio. Que pancada. Onda agora passou pela barreira. Já estava em cima do Elton, que tentou defender, mas sem força suficiente para evitar o terceiro gol do Grêmio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.